Olá, eu sou o professor Dimas, professor de História do quadro de professores do ESAG Vestibulares. Vamos para mais uma videoaula. Vamos falar agora sobre a crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, um assunto que tem sido agora retomado, está em evidência devido às crises que têm surgido, como uma delas de 2008, nos Estados Unidos, agora mais recentemente, a crise grega, a crise na Espanha e também em Portugal. Então vamos analisar primeiro a definição, na sequência os antecedentes, bem como os fatores e quais foram as medidas adotadas pelo governo norte-americano para diminuir os efeitos dessa que é considerada a maior, a mais grave crise do sistema capitalista de produção. Bom, trata-se de uma grave crise do sistema capitalista de produção que teve origem nos Estados Unidos em 1929 e que acaba de certa forma contaminando todo o mundo capitalista ao longo da década de 30. Vale lembrar que uma nação passou em colume diante dessa crise, que foi a União Soviética por já apresentar um modo de produção socialista. Portanto, não possuía as chamadas leis de mercado, a lei da oferta e da procura, regulando o preço, o valor dos seus produtos. Bom, e como entender a formação, o engendramento, a gestação dessa grave crise? Para isso nós vamos ter que retomar a situação econômica, social, as questões relativas a transportes, infraestrutura, aspectos tecnológicos da década de 1920. Se nós queremos entender a formação dessa crise, nós temos que voltar para a década de 20. E o que estava acontecendo no mundo capitalista e principalmente nos Estados Unidos ao longo da década de 20? Bom, basicamente nós vamos ter um incremento do comércio internacional, consequência direta dos avanços tecnológicos nos meios de transporte, nos meios de comunicação, desenvolvimento da navegação, desenvolvimento da aviação, da telefonia, é a época também do rádio, tudo isso contribuiu de certa forma para promover uma maior integração entre as economias capitalistas. Bom, soma-se a isso o fato de que esse período também é marcado por uma forte concentração de empresas. São formados os truxes, os cartéis, as holdings, os conglomerados, é o que nós chamamos de concentração de empresas ou capitalismo monopolista ou financeiro. A década de 20 também é marcada pela prosperidade, grande prosperidade norte-americana. Vale lembrar, os Estados Unidos participaram da Primeira Guerra Mundial a partir de 1917 e o mais importante para a sua economia, para a economia estadunidense, o palco da guerra, da Primeira Guerra Mundial da Grande Guerra não foram os Estados Unidos, foi a Europa. Resultado, a infraestrutura, o setor produtivo, ou seja, a indústria, a agricultura dos norte-americanos permaneceu intacta durante toda a guerra. Resultado, produção, exportação elevada para os países aliados durante a Primeira Guerra Mundial e nos anos subsequentes ao término da guerra, a partir de 1919, nós temos o que? Nós temos uma exportação, uma elevação da exportação jamais vista na economia americana. Exportando de tudo, inclusive, exportando durante a guerra munições, exportando armamento e logo após a guerra nós vamos ter principalmente a exportação de alimentos, de roupas, de remédios, de grãos, enfim, tudo no sentido de tentar recuperar a economia europeia. Bom, senhoras e senhores, quais são as consequências disso para a economia norte-americana? Nós vamos ter um aumento significativo das reservas de ouro dos Estados Unidos, que em 1913 perfazia 1 bilhão e meio de dólares, em 1919, um ano após o término da Primeira Guerra Mundial, chegando a 4 bilhões de dólares. O PIB, por exemplo, norte-americano, que em 1913 era de 33 bilhões de dólares, sobe para, em 1919, sobe para 60 bilhões de dólares, ou seja, foi um crescimento significativo. Houve também, nesse período, principalmente na primeira metade da década de 20, um crescimento significativo da renda do cidadão norte-americano. O desemprego chegou a níveis muito baixos, muito baixos. Nós tivemos também o consumismo, lógico, os americanos criando o chamado American Way of Life. É a época de ouro, por exemplo, do rádio. O rádio estava se popularizando, as pessoas queriam adquirir o seu rádio. É a época também em que a Ford, através de uma racionalização da sua produção, a linha de montagem, vai promover, por exemplo, um aumento significativo da sua produção, reduzindo, portanto, o preço da mercadoria no seu automóvel e possibilitando ao trabalhador a aquisição desse automóvel com alguns meses de economias. Ok? Bom, senhoras e senhores, isso também acaba estimulando os americanos a comprarem ações. Olha, se a economia estava tão bem, ou pelo menos aparentava estar bem, por que não acreditar nas empresas norte-americanas? Então, milhões de americanos adquiriram ações. Bom, quais foram, resumidamente, os fatores que levaram à crise de 29? Bom, pode parecer um paradoxo, mas esse clima de euforia logo após a Primeira Guerra Mundial, com aumento das exportações, aumento do consumo, o American Way of Life, isso na verdade era algo aparente, essa suposta saúde do sistema econômico norte-americano. Bom, o primeiro setor da economia a demonstrar ou dar alguns sinais, alguns sintomas de que a saúde da economia norte-americana não estava ou não ia tão bem, foi o setor agrícola, com a chamada superprodução agrícola. Vale lembrar, durante o início da década de 20, nós tivemos a recuperação da economia europeia e, consequentemente, uma diminuição das exportações norte-americanas para este continente. Resultado, isso vai gerar uma superprodução inicialmente no setor agrícola e que depois acaba contaminando outros setores. Outro problema, a chamada produção crescendo num ritmo muito maior que o consumo. Havia sim, aumento do consumo, mas esse aumento não conseguia acompanhar o aumento significativo da produção. Isso acaba gerando também um aumento dos estoques da produção de outros setores. Bom, o dia, o fatídico dia é 24 de outubro de 1929, conhecido na história do capitalismo como a Quinta-feira Negra. Por quê? Porque é neste dia que ocorre o crack da Bolsa de Nova York. Milhares de ações perdendo o seu valor, perdendo totalmente o seu valor e, imagina, os americanos que possuíam essas ações, sabendo ou tomando conhecimento que muitas dessas empresas de quem eles deitiam as ações eram empresas que estavam em situação, na verdade, de dificuldade, empresas que apresentavam, por exemplo, queda nas suas exportações, empresas que estavam, muitas delas, falindo. Falindo porque a sua fama, na verdade, se pautou em boatos, em especulações. É o chamado capital especulativo, bem diferente do capital produtivo, aquele que gera emprego, aquele que gera renda. No caso, esse capital que se reproduziu ao longo da década de 20, principalmente na sua primeira metade, é o capital especulativo, fruto de boatos, de informações que não são verdadeiras e que são lançadas nos meios de comunicação, na imprensa, de uma forma geral, pelo marketing das próprias empresas. Ora, senhoras e senhores, essa crise, vale lembrar, ela é mundial. Ela é mundial, ou pelo menos é para o mundo capitalista, por quê? Porque qual era o principal país que importava produtos do mundo todo? Estados Unidos. Qual era o grande credor naquele momento, o país que mais emprestava recursos para o mundo? Estados Unidos. Resultado, essa crise acaba levando junto outros países ao longo da década de 30. Qual, então, foram as consequências? Aumento significativo do desemprego? Aumento significativo, por exemplo, da miséria? Vale lembrar que com a falência de 85 mil empresas, com 4 mil bancos, 4 mil bancos fechando as portas nos Estados Unidos, o PIB caindo quase que pela metade de 104 bilhões para 56 bilhões de dólares em 1933, tudo isso acaba contribuindo para uma crise devastadora no sistema capitalista de produção. Queda nas importações, queda nas exportações e consequências, inclusive, para o Brasil. O principal cliente, comprador do café brasileiro naquela época, eram os americanos, os norte-americanos, os Estados Unidos e agora ocorre a queda significativa nessa produção. A solução encontrada, o New Deal, ou pelo menos um primeiro passo. No governo, na administração do presidente Franklin Delano Roosevelt, é criado um plano de recuperação econômica chamado New Deal, novo acordo, que previa uma intervenção do Estado na economia, gerando empregos, reaquecendo a economia, fundamentado numa teoria econômica do inglês John Maynard Keynes, chamado Keynesianismo, para evitar novas ondas especulativas, novo descontrole do sistema financeiro norte-americano. A criação de obras públicas, a criação do auxílio-desemprego, do salário mínimo, uma limitação da jornada de trabalho, tudo isso acaba contribuindo para a geração de empregos e, consequentemente, geração de renda, consumo e reaquecimento da economia norte-americana. Ok? É isso aí. Obrigado.